Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus. Eu também espero que vocês estejam felizes como eu estou. O canal teve um aumento no alcance e é graças a vocês. Preciso agradecer a vocês que deixam seu like, compartilham, comentam, assistem os vídeos. É importantíssimo. Hoje eu recebi mensagem do YouTube dizendo, olha, o alcance do canal está maior devido ao número de comentários e interações das pessoas que estão assistindo. Então, graças a vocês, tá? Graças a vocês, está aumentando de novo o alcance do canal. Essa é a principal preocupação. Monetização é uma outra história. Eu preciso alcançar pessoas. É gostoso você receber mensagens, receber e-mails dizendo, olha, eu estava meio que cego, você abriu meus olhos, eu vi seu vídeo, eu mudei de opinião. Isso é gratificante e é com a ajuda de vocês que eu consigo fazer isso. Então, principalmente comentários, deixem seu comentário aí. Eu peço sempre para vocês deixarem a cidade de onde estão falando. Para mim é importante, eu consigo ver o alcance do canal. Eu já tinha uma noção que tinha aumentado o alcance. Mas agora o YouTube acabou confirmando o que eu já tinha constatado pelos comentários de vocês, tá certo? Então, muito obrigado. Na descrição vocês vão encontrar uma breve mensagem que eu deixei lá. Vocês vão encontrar o canal do Telegram, o canal Daniel Barros. Se inscrevam lá, entrem no canal do Telegram. Também é importantíssimo. O canal do Daniel Barros eu criei para aumentar o alcance, porque aqui estava reduzido. Então, preciso da ajuda de vocês. Continuem me ajudando, tá certo? Muito obrigado de coração. Hoje eu quero falar com vocês sobre a CPI, que para mim não é uma comissão parlamentar. Trata-se de um circo parlamentar. E nós, infelizmente, somos os palhaços. Porque, olha, você acompanhar o depoimento do Mandetta, realmente você tem que estar assistindo com uma bolinha vermelha no nariz. Porque, que palhaçada. É impressionante. Eu não sei como uma pessoa consegue ser tão sem escrúpulos, tão cara de pau, tão desonesto, quanto o Luiz Henrique Mandetta. As suas falas são todas contrárias às suas ações. Ele é, no mínimo, um hipócrita. E eu separei algumas coisas aqui para mostrar para vocês, tá? Eu vou colocar até na tela já, para a gente ir conversando sobre isso. Tá aqui, ó. CPI da Covid. Mandetta diz que estados e municípios atrapalharam a aquisição de respiradores e causaram aumento de preços. Então, não foi Bolsonaro, certo? Bolsonaro não é culpado pelo atraso na aquisição. Não é culpado pelo aumento de preços. Correto? Como muitos alegam, porém. Em depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito, ou Circo Parlamentar de Inquérito, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta afirmou que a desordem de governadores e prefeitos chegaram a atrapalhar a compra de respiradores por parte do governo federal. Nós estávamos comprando a um preço baixo. Veja só o que ele vai falar. Estávamos comprando a um preço baixo, mas os estados começaram a usar ordens judiciais e predar os respiradores. Isso escalonou os preços e o que iria para o município acabou indo para um outro estado. Vamos abrir aqui um parênteses. Os governos estaduais fizeram o que fizeram para conseguir, olha, vamos adquirir respiradores. Aí você tem respiradores não entregues, respiradores que não funcionam, respiradores comprados em adega, golpes e mais golpes, pessoas pegando dinheiro, sumindo no mundo, como um menino de 19 anos fez. Pegou 50 milhões de reais no Rio de Janeiro e sumiu no mundo, certo? Tudo isso porque, olha, não precisa de licitação. Você não necessita de licitação porque estamos num momento de pandemia, estamos em calamidade. Então eles não precisavam de licitação, tocaram o pau gastar. Encontrou-se dinheiro em secretarias, dinheiro na casa de secretários de saúde. Houve N denúncias de superfaturamento, de compras irregulares, compras não entregues, desvios de dinheiro. Por isso eles queriam essas ordens judiciais. Não era para comprar os respiradores não, era por isso. E você acompanhou tudo isso, você que está me assistindo, você vai lembrar de respiradores comprados em adegas de vinho. Aqui em São Paulo, EPIs, os aventais comprados aí a 140 reais, enquanto no mercado livre você encontrava por 18, por 14. Tudo isso você acompanhou, então não é necessário ficar lembrando caso a caso, certo? Vocês acompanharam e ele corrobora com isso aqui. Mostrou que estados e municípios tem culpa, tá certo? Mais uma notícia. Mandetta revela em CPI a aproximação com o ministro da China. Estreitei os laços e criamos uma amizade. Isso foi antes ou depois da mudança de postura dele em relação ao presidente? Antes ou depois dele começar a peitar o presidente? Antes ou depois, quando ele falava, olha, a economia também tem que ser vista, as pessoas vão morrer de fome, o presidente tem razão de falar isso e depois, não, olha, fiquem em casa, procurem um médico só quando estiverem com falta de ar. Essa é a grande pergunta, foi antes ou depois? Teve alguma coisa a ver, essa amizade? Esse estreitamento? Isso que tem que ser perguntado. Você não vê isso sendo perguntado na CPI, infelizmente. CPI da Covid, Mandetta, vejam só a cara de pau, isso pra mim é, olha, é muita falta de caráter, muita falta de hombridade. É não ser um, não ser um, não ser homem, não ter um pingo de caráter. Mandetta diz que não mandou a população procurar médico, um médico apenas com sintomas graves. Na época, era um período de virose, 99% dos casos eram suspeitos. Ao mesmo tempo que ele fala, olha, não, a gente fez um cronograma de testagens, se você vai testar, você tem que testar esses aqui que procuram os médicos. Não mandar eles ficarem em casa até ter falta de ar, olha, só procure o médico se você tiver falta de ar. Quando a pessoa tem falta de ar, filho, é porque ele já tá indo pro saco, já tá indo pro buraco. E ele diz que não. O ex-ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que era mentira o fato dele ter mandado a população procurar médicos quando sentirem sintomas graves da Covid-19, em depoimento da comissão parlamentar de inquérito. Mandetta alegou que na época só haviam casos suspeitos no Brasil. Mentira? Ele é mentiroso e eu vou mostrar pra vocês que é mentira. Tá aqui, ó, banner do Ministério da Saúde, postagem do dia 2 de abril de 2020. Quem era, quem era o ministro no dia 2 de abril de 2020? Luiz Henrique Mandetta, ele foi mandado embora apenas no dia 16. Tá certo? Tá certo? Vejam aqui, ó. Coronavírus, Covid-19. Se você está com sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias e siga as orientações do Ministério da Saúde para o isolamento domiciliar. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Banner oficial do Ministério da Saúde, dia 2 de abril, a postagem no Facebook, na página do Ministério da Saúde. 2 de abril de 2020. Quem era o ministro? Luiz Henrique Mandetta. Mandetta, você é mentiroso. Você é mentiroso. Ah, eu estava até esquecendo, estava fazendo assim, daqui a pouco vamos falar que eu sou supremacista. Você é mentiroso, Luiz Henrique Mandetta. Tá certo? Temos mais aqui, temos aqui a notícia que está no UOL. Cada vez que se conversava com o presidente, ele compreendia, a gente falava. Olha, não pode aglomerar, não vamos aglomerar, vamos usar máscara, uso álcool em gel. Então a gente saía de lá, sim, animado, porque era um corpo total que falava, ok. E ele compreendia. Ele falava que ia ajudar, só que passavam 2, 3 dias e ele voltava para aquela situação de aglomerar e de fazer as coisas. Ou seja, de ter uma vida. Ele, como presidente da república, tem uma vida. O cidadão tem uma vida. Nós tínhamos que deixar de viver a vida, deixar de trabalhar, deixar de fazer tudo, em nome da recomendação do Mandetta de ficar em casa, até sentir falta de ar. É muita palhaçada. Uma coisa que ele falou aqui, e que corrobora, o que o governo fazia. O que só me resta dizer, foi a tomada de decisão em cima de três pilares. A defesa intransigente da vida, que foi o princípio número 1. Não haveria nenhuma vida que não fosse valorizada. E isso o presidente falou desde o começo. Olha, ninguém fica para trás. O SUS, como meio para atingir, e a ciência como elemento de decisão. Esses foram os três pilares sobre os quais construímos o eixo de prevenção, atenção, testagem, hospitalização e monitoramento da doença. Tudo isso o governo federal fez. Qual o ponto de discordância? O famoso, fique em casa. A economia nós vemos depois, e aí nós vemos os resultados. O que acontece, desemprego, fome, miséria. Mortes, por conta do desemprego, pessoas se suicidando. N coisas. Muitas pessoas com problemas psicológicos. Temos mais coisas aqui. O presidente da república costuma se opor ao uso de máscara de proteção. Isso é o UOL que está falando, não é ele, tá? E isolamento social. E já desdenhou de quem cobrava a compra de vacinas contra a covid-19. Eu vou abrir um parênteses aqui. Porque eu vi o Mandetta falando que, olha, a vacinação era para ter sido iniciada em novembro. Pois ele mesmo fala que quando ele estava no ministério, quando ele era ministro. O que havia era apenas intenções de vacinas. Início de estudos sobre vacinas. Não havia opção de compra de vacina. Não havia nenhuma vacina pronta. Nem intenção de compra havia. E ele diz, olha, era para ter começado em novembro. Como ele sabe se quando ele saiu ainda não havia nenhuma vacina? Não havia vacinas sido oferecidas ao Brasil, por exemplo. A primeira oferta, ela é em agosto. Da Pfizer. E ainda assim o presidente estava impedido de comprar. Só foi liberado após a proposta aí que foi aprovada. A proposta de lei do Rodrigo Pacheco. Esse ano. Por isso o Brasil conseguiu comprar as vacinas da Pfizer, da Moderna, da Johnson. As exigências que eles estavam fazendo. Colocar ativos da União no exterior. Como garantia para se caso houvesse processos. Contra os efeitos colaterais que a vacina pode causar. Não era possível. A lei não permitia. Se o Bolsonaro fizesse isso. Era um prato cheio para o impeachment dele. Porque ele agiu dentro da lei. Eles dizem, olha, Bolsonaro negou onze ofertas de vacinas. Mas o Brasil é um dos países que mais vacina. E não é um produtor de vacinas. Hoje produz aqui. Mas por quê? Porque Bolsonaro correu para montar uma fábrica aqui. E vai produzir as vacinas na Fiocruz. Sem precisar de importação de insumos. Tudo produzido aqui. A iniciativa do Bolsonaro. Mas ninguém fala sobre isso. Porque a intenção da CPI é culpar o Bolsonaro. Ele também diz aqui. Cadê aqui? Deixa eu achar. Só aqui. Ele fala sobre o ministro Guedes. Tá? Paulo Guedes. Guedes não ajudou em nada. Vejam a fala. Embora não tenha partido para um confronto direto com Bolsonaro. Porque ele sabe que se ele der, ele vai tomar no meio do peito. Vai ser um carrinho. Aqueles carrinhos com os dois pés no peito. Mandetta fez duras críticas ao ministro da Economia, Paulo Guedes. E o classificou como uma pessoa desonesta intelectualmente. E que não sabia nem olhar para um calendário. E que não ajudou em nada durante a pandemia. Vejam só o que ele disse. Que Guedes não ajudou em nada durante a pandemia. Agora, vejam só o que mais ele falou. Esse ministro, ele não soube nem olhar para o calendário. Para falar. Puxa, não tem vacina sendo comercializada no mundo. Vejam só. Ao mesmo tempo que eles atacam Bolsonaro por conta das vacinas. Ele diz o que? Olha, não tem vacina à venda no mundo. Como o Bolsonaro ia comprar as vacinas se não tinha vacinas à venda no mundo? Como o governo federal ia fazer essa mágica? Ele mesmo se contradiz. Vejam só. Eu só posso lamentar. O ministro da Economia não ajudou em nada. Pelo contrário. Só ligava e falava. Já mandei o dinheiro. Se virem, agora vamos tocar a economia. Ou seja, precisavam de recursos. O ministro da Economia conseguiu os recursos. Enviou os recursos. Ele queria que o ministro da Economia fizesse mais o que? Sentasse a bunda no lugar dele? E fizesse as aquisições de materiais, as negociações? Se é para fazer isso, não precisaria de um ministro da Saúde. Ele poderia pegar o chapéu dele e ter ido para casa antes. Ele se mostrou totalmente incompetente. As suas ações são hipócritas. As suas recomendações com certeza levou muita gente à morte. Eu conheço pessoas que infelizmente faleceram porque estavam esperando em casa. Quando teve falta de ar que foi para o hospital, era tarde demais. Seguiu a recomendação do Mandetta. Janaína Pascoal disse, olha, eu segui a recomendação do Mandetta e quase morri. Não é o Daniel que está falando. São os fatos. Eu estou apenas expondo os fatos. Ele mente assertivamente. Ele mente ali, sequencialmente. Vai mentindo. E ele próprio se contradiz. Olha, Guedes não ajudou em nada. Guedes só ligava e falava, olha, enviei o dinheiro. Ou seja, enviou o que ele precisava. Precisamos de recursos. Os recursos estão aí. Incompetência dele não conseguir gerir uma crise com os recursos que tinha em mãos. Ele se mostrou totalmente incompetente. E isso não é novidade. Porque ele já havia se mostrado incompetente na administração da Santa Casas. Onde ele responde a processo por desvio de dinheiro. Está aqui, olha, aí Guedes fala o quê? Olha o que Guedes disse. Mandetta recebeu 5 bilhões de reais para início da pandemia. Ministro da Economia destacou que o governo liberou verba bilionária já nas primeiras semanas de combate ao vírus. Enquanto a comissão parlamentar de inquérito da Covid no Senado ouve o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. O ministro da Economia, Paulo Guedes, enfatizou nesta terça na Câmara que o governo liberou 5 bilhões de reais para a saúde combater o novo coronavírus. Já nas primeiras semanas de pandemia. E olha quantos bilhões o governo federal colocou. Foram bilhões e bilhões. Boa parte disso, uma grande parte disso, desviado no meio do caminho. Governadores, prefeitos. E nós estamos vendo aí, vendo governadores epitimados, prefeitos sendo processados, governadores processados, secretários presos. Tudo isso está vindo à tona. Se fosse uma CPI séria, fosse séria de verdade, ia trazer muito mais coisas à tona. Mas muito mais mesmo. Mas a intenção deles não é ver, olha, roubaram dinheiro, dane-se dinheiro. Nós queremos é derrubar o Bolsonaro. Essa é a intenção deles. Guedes listou todas as ações do governo federal desde o começo da pandemia. Como a aprovação do orçamento de guerra, a criação do auxílio emergencial, os programas de crédito para as empresas. Foi um ano trágico para o Brasil e para a humanidade. Foi uma doença de proporções bíblicas. Que nos atingiu quando a economia estava se recuperando e começando a rodar em um ritmo melhor. Graças a reformas que aprovamos antes. O Brasil teria colapsado na pandemia se não tivéssemos aprovado a reforma da Previdência. O ministro participa de uma audiência pública conjunta das Comissões de Finanças e Tributação, de Educação, de Trabalho, Administração e Serviço Público, de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados. Inicialmente estava prevista a participação do ministro também na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Mas os deputados membros preferiram remarcar a audiência pública para o dia 9 de junho. Tá certo? Tá aí! Olha quanta coisa o governo federal fez e vem esse ser aqui mentir e enganar. É isso que ele está fazendo e tentando tirar o dele da reta. Não! Eu não falei para ninguém ficar em casa até ter falta de ar, não. Vamos colocar mais uma vez o banner aqui. Você está vendo aqui. Tá? Página do Ministério da Saúde. Está aqui a data. 2 de abril de 2020. Luiz Henrique Mandetta foi mandado embora só no dia 16 de abril. Para você ver como esses caras mentem. E você, com isso, você consegue entender. Qual é o verdadeiro intuito da CPI? Não é ir atrás do dinheiro que sumiu, não. Eles estão pouco se lixando. Aliás, eles estão até gostando. Porque muitos têm parentes governador. E vocês sabem de quem eu estou falando. Eles estão gostando, sim, desse sumiço de dinheiro. Eles estão pouco ligando para esse sumiço de dinheiro. O que eles querem é o quê? Olha, nós queremos encontrar um fio de cabelo em um ovo para incriminar Bolsonaro. É isso que eles querem. Por isso que eu chamo de circo parlamentar. Algo que não tem credibilidade nenhuma. Que serve apenas de espetáculo. Tá? Apenas de espetáculo. De cortina de fumaça. Porque eles sabem que não conseguirão derrubar Bolsonaro. Principalmente depois do dia 1º de maio. Onde eu tive a graça de estar com mais de 1 milhão de brasileiros na Avenida Paulista. Foi assim maravilhoso. Mais de 1 milhão de irmãos unidos lutando pelo Brasil. Tá certo? Um grande abraço. E que Deus abençoe a todos.